Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Hoje a gente vai conhecer a nova versão do Ubuntu, o disco Dingo, deixei até aqui algumas imagens. Dingo é esse cachorro australiano, um cão selvagem australiano, e essa nova distribuição, ela está na versão beta, ela não é uma distribuição LTS, significa que o suporte dela vai ser até janeiro de 2020. Ela provavelmente vai ter a data de lançamento oficial agora, dia 18 de abril. Essa é a versão beta, então já tudo que nós temos dela já está fechado para sair a versão final, mas até dia 18 de abril possa ser que tenha alguma melhoria, alguma modificação, principalmente algum bug que seja resolvido. Aproveitando antes da gente conhecer essa distribuição, lá no nosso site certificacionet.br, esse mês, galera, mês de Páscoa, o curso está R$60, o pacote com todos os meus cursos, são 17 cursos, via depósito bancário, R$60, via cartão de crédito R$75, fez o depósito ou pagou, eu já entro em contato para fazer a liberação do curso, ok? Então é isso aí. Vamos lá conhecer essa distribuição, venha fazer o curso com a gente que vale muito a pena, são 17 cursos, então é muito conteúdo. O site releases.ubuntu.com.br disco, que ainda está na versão beta, logo vai estar no site oficial, e aí você tem aqui a opção para download, 1904, beta desktop, AMD64. Eu já fiz o download aqui, na verdade eu já estou até com ela aqui atrás, então vamos já conhecer essa distribuição, eu vou conhecer aqui pela primeira vez junto com vocês. Então está aqui na tela de bloqueio, pode ver que tem a imagem do cão aqui ouvindo o fone aqui, então algo que me lembra disco, né, DJ, é um cão DJ. Deixa eu desbloquear aqui o papel de parede, ou a proteção aqui de tela. Eu estou rodando via live, então tem aqui a opção para instalar o Ubuntu. De cara aqui que eu posso perceber que os ícones, já deu uma mudada nos ícones, os ícones estão muito bonitos, com o canto aqui, se você vê, é meio arredondado os ícones, está muito bacana os ícones, né, dá uma sensação muito confortável de se utilizar. Eu estou rodando via máquina virtual, tá, está no VirtualBox, então a gente não pode esperar aí um desempenho muito satisfatório. Mas dá para a gente ver que o contexto aí foi muito bacana, os ícones do sistema estão bem bonitos de verdade. Eu vou abrir aqui o gerenciador aqui de arquivos, e a gente vai ver que está muito bacana. As cores dos ícones ficou muito legal aqui no ambiente, né, tem aquela sensação assim de fluidez. A gente pode ver que está muito bacana de verdade aqui a questão aí dos ícones, né, gostei, gostei mesmo. Ficou bem interessante. Outra coisa interessante que tem é que, no caso do Gnome, não temos aqui o desktop, né, aquela questão de colocar ícones na tela. Já no caso aqui do Ubuntu, eu tenho essa opção. do diretório desktop ali. Então, olha que bacana aqui, né, os ícones estão muito bacanas. Pacote de softwares, um pacote simples, mas essencial, né. Apesar que o tamanho do download está em torno de 2 GB, a gente vai conhecer aí os programas que vêm, as aplicações que vêm. Aqui nós temos a opção de aplicativos iniciais, o Amazon sempre presente, desde as versões do Ubuntu, que eu me lembro do NIT, que começou a vir com o Amazon. Atualizador de programa, uma opção aqui para backup, calendário, pacote LibreOffice. Inclusive, vou abrir aqui o LibreOffice White para ver qual a versão desse LibreOffice que está presente. Creio eu que seja uma versão bem atual, tá, deixa ele carregar aqui. Já está no idioma português aí, tudo bacaninha. Ó, versão 6.2.2, uma versão já atual aí do LibreOffice. Bem legal. Vem com Thunderbird, é um gestor de vídeos aqui, terminalzinho do Ubuntu, que é o terminal do Gnome padrão, sem muitas alterações, né, as opções aqui de abre-ába e tudo mais. O que eu posso perceber é que os ícones deixam o sistema bem fluido, está muito bonito. E mesmo eu estando rodando através de uma máquina virtual, a gente percebe que o sistema está bem rápido, que tiveram um bom trabalho na parte da otimização do Gnome. Então, creio eu que essa seja uma das melhores versões aí do Ubuntu lançada aí nos últimos tempos, tá. Aqui nós temos as opções de configuração, de monitor, resolução de tela. Eu, inclusive, vou dar uma mexida aqui nessa resolução de tela. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, dispositivos, monitor, tá, 1600. 1600, vamos colocar aqui... Que foi feito nos ícones, que deixou o sistema muito legal, né, bem interessante ficou de fato. Deixa eu abrir aqui a loja de softwares do Ubuntu, porque outra coisa que parece que está interessante é que tem agora os snaps aqui. Ah, tá com uma questão de permissão. Eu não tenho permissão para escalar software. Então, creio eu acho que só vai baixar, porque eu estou rodando via live, né, não instalei. Então, não tem ainda senha aí, né. Estou com o usuário da live. Vamos ver também agora um pouquinho do que que traz. Eu li algumas reportagens aí de pessoas que estão já utilizando essa versão do Ubuntu, e me informaram que teve um ganho de FPS aí para quem joga, que teve uma melhora aí nos games. Está carregando a loja aqui. Não vou poder instalar nada, porque eu não estou... Eu não estou como usuário, mas deixa ele carregando a loja de software aí por enquanto. Enquanto isso, eu vou abrir aqui um terminal. Para a gente ver algumas configuraçõezinhas. Monitor de sistema. Deixa eu abrir aqui. Terminal. Outra coisa que eu achei interessante, é que como a resolução do meu motor ficou menor agora, então agora apareceu aqui os utilitários, que antes estava aparecendo tudo de uma vez, né. Agora a gente tem os utilitários aqui em uma subcategoria aqui, bem interessante. Então, inteligente aí, Guilherme. Vamos lá. Se a gente for parar... Opa. Meu teclado não está configurado aqui. Se a gente for ver a questão da... Da... De uso de memória... Deixa eu configurar o meu teclado aqui, que o layout do teclado não está correto. Então, a gente está sendo utilizado 826 MB, mas eu já abri aqui o gestor de pacotes, carregou aqui o gestor de pacotes. E que ele traz também softwares Snap agora, direto aqui pelo gestor de pacotes. Então, parece que está bem interessante aí também. E isso é uma certa facilidade para a gente procurar... Para a gente procurar softwares aí. Provavelmente eu tenho o Chromium aqui. Eu tenho o Chromium. Já... Belezinha. Mas vai ficar em torno aí a pós-boot em torno de 700 MB, tá? Pós-boot. Entre 680 e 700 MB. O que é interessante, né? Isso é porque eu estou rodando via live. Mas a gente já consegue ver que teve uma melhora, se a gente lembrar das últimas versões do Ubuntu. E, obviamente, ele é um sistema com o Gnome. Que é a culpa nenhuma, né? Eu vou falar a culpa do Ubuntu e tal. Obviamente, o Gnome Shell, ele é um ambiente um pouco mais pesado, né? Mas... Vamos ver que versão que está essa daqui. A versão é... Já está a última versão do Gnome, né? Versão 3.32. Que é bem bacana. Então, você já tem a última versão do Gnome. E agora, o kernel 5. Já que é a versão estável LTS do kernel. Então, isso é muito bacana. Porque com o kernel 5, você já vai ter um ganho de desempenho, né? Inclusive, eu tinha... Inclusive, eu tinha ensinado... Desde quando saiu o kernel 5 aqui no canal. A compilar para a nova versão do kernel e tudo mais. E aqui você já tem essa versão do kernel. Essa versão do kernel traz atualizações de driver. Principalmente para quem tem placas novas da AMD e placa NVIDIA. O que vai melhorar também o desempenho dos games em geral. Então, eu acredito que é por isso que as pessoas que jogaram falaram um pouco dessa melhora aí dos games. A questão dos snaps. É uma experiência interessante trazer os snaps. E... Tanto Snap como Flatpak e App Imagem. Então, já está funcionando aí nessa nova versão. E a gente consegue encontrar através aí se você explorar a loja. Então, você tem as opções... Opções interessantes aqui. Vamos pegar, por exemplo, aqui o Spotify. Vamos ver se ele... Se ele aparece aqui para a gente. A internet está um pouco lenta hoje. Lembrando que essa versão vai ter suporte até janeiro de 2020. E em abril de 2020 sai a nova versão LTS. Espero que a nova versão LTS do Ubuntu seja baseada com bastante base aqui nessa versão. Porque essa versão, eu particularmente estou gostando bastante. Eu vou instalar ela aqui na minha máquina. Aqui já é pelo Snap. Está vendo? Snap Store. Então, está bem bacana. Bem bacana. Esse suporte aí da loja. Eu achei bem interessante. Bom, o Kernel. Versão nova do Kernel. Versão nova de LibreOffice. Versão nova do Gnome Shell. O sistema... Mesmo eu rodando aqui numa máquina virtual. O sistema está com desempenho muito bacana. Então, eu vou instalar ela nativamente aqui nesse computador. E eu acredito que vai ser bem bacana a experiência. Um conjunto de papel de aparelho aqui. Bem bacana. Acredito que a experiência vai ser bem interessante. Está bem bonito mesmo o ambiente. E te dar aquela sensação prazerosa de você utilizar. É isso que eu acho que um sistema operacional tem que ter. Não é só aquela questão de você utilizar. Mas te dar... Trazer essa sensação prazerosa. De você ver os ícones com cores que são parecidas. Com um tema amigável. Com um tema agradável. E que você consiga utilizar. E que te traga essa sensação de leveza. E é isso que eu posso dizer do Ubuntu. Bom, eu não vou falar sobre a instalação. Porque a instalação do Ubuntu não mudou nos últimos tempos. Então, é o mesmo instalador das últimas versões. E a minha consideração que fica. Pra gente não levar tanto tempo. Porque é uma videoanálise que nem precisa falar muita coisa. Que não tem tanta mudança assim. Se a gente pegar da última versão não LTS do Ubuntu. As mudanças em geral são essas mudanças simples. Mas que faz o conjunto da obra ficar interessante. Como, por exemplo, os ícones com os cantos arredondados. O sistema está mais rápido. A gente vê que desde aqui do clicar e iniciar. Quem viu a videoanálise que eu já fiz do Ubuntu. A última versão que eu fiz pelo VirtualBox. Não ficou interessante. Que teve até bastante comentário das pessoas. Olha professor. Não ficou bacana essa videoanálise. Porque está bem lento aí o seu Ubuntu no VirtualBox. Faz uma nativa. Eu instalei nativamente. Fiz outra videoanálise. E essa não vai ser necessária. Porque a gente consegue ver que o desempenho está bem bacana. Rodando aqui via... Rodando via... É... VirtualBox. Eu nem estou rodando via nativo. E o desempenho está bacana. Eu coloquei 2 GB e pouquinho ali de RAM. E o desempenho ficou bacana. Então assim... É... O kernel já é a versão kernel 5. Um kernel que eu tenho elogiado bastante nos últimos tempos. Eu tive um desempenho melhor. Satisfatório com essa versão do kernel. Então acredito que vocês também vão gostar aí do desempenho. Vão gostar da utilização desse novo Gnome. É... Desse novo Ubuntu. Que está com a última versão do Gnome. Última versão de kernel. Última versão de Libraus. Então vale muito a pena. Quem quiser esperar até dia 18. Vale a pena esperar? Bom depende. Quem quiser esperar um pouquinho até dia 18. Para ter... Já fazer download da Imagiso. Para guardar a Imagiso. Já com a versão oficial. Tudo bem até dia 18. Quem já estiver ansioso. E quiser fazer a instalação dessa versão mesmo sendo beta. Ótimo também. Até porque... É... Você vai fazer as atualizações. E quando sair a versão nova. Se tiver as atualizações. Você vai ficar recebendo. Basta aí manter o sistema sendo atualizado. E quando chegar lá em janeiro de 2020. Se você manter esse sistema até janeiro de 2020. Vai sair provavelmente a próxima versão. Né? E aí você instala a próxima versão. Ou faz a atualização de versão. Dessa versão para a próxima. Ou aguarda até abril de 2020. Né? Fica ali em janeiro. Aguarda até abril de 2020. E já instala a próxima versão LTS aí. Mas eu acho que vale a pena você testar. E utilizar essa versão do Ubuntu. Que está bem bacana. É isso aí galera. Não esqueça de fazer o nosso curso. Vamos que vamos. Tchau. Tchau.